Olá, gente! Começando mais um vídeo pra vocês. Gente, o vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês as comprinhas da minha mãe e meu pai, que eles não estão podendo sair de casa nesse negócio de quarentena. Então, eu que vou fazer as compras. Eu vou entregar lá, vou deixar lá e não vou nem... eu acho que eu não vou nem entrar, não. Eu vou só deixar lá na área e volto, pra gente não ter perigo de contato, né? Que é uma recomendação. Então, vamos seguir aí a risca. Então, a gente vai lá, ela mandou pelo WhatsApp, mandou anotado no WhatsApp, eu anotei aqui pra me levar. Agora eu vou comprar e vou mostrar pra vocês um pouquinho. Amanhã, quando eu for entregar também, eu mostro pra vocês. Aproveita e mostra como é que tá os caminhos, viu? Pra ir pra lá, porque tá serenando, choveu de noite. Estamos no mercantil aqui, gente, e nós vamos já pra outro, porque aqui são algumas coisas. Tchau. 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 Se inscreva no canal. 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 Vou tirar aqui a nota dela. Vou deixar aqui. Olha o jeito. Tá igual de cor de bebo. Deu... 134,8. O que foi comprado? Dois pimentão, gente. Deu 1,48. Tá 5,50 quilos de pimentão aqui, gente. Foi... Osso bovino. Foi... Dois... Dois... Cinco... Quase... Cinco quilos e meio. Não. Quase seis quilos, no caso. Foi... Quase seis quilos. Foi cinco quilos. Fico no set. A um real quilos. Um... Deixa eu ver aqui... Café. Dois... 75. Café silvestre. 1,50. Flocão. Foi cinco pacotes. É... Leite tamber. Foi dois pacotes piquente. 200 gramas. 4,50 cada um. 5,90. Então a massinha de roupa é 2 litros, biscoito Fortaleza Salgado 3,20, sabão brilhante 3,90 de 500 gramas, milho pra mucuzá 1,40, foi 3 pacotes, o sabão brilhante foi 2, foi 3 também, 3 pacotes. Não, sabão brilhante, gente, foi 2 pacotes e o milho mucuzá foi 3, açúcar, 2,30, foi 2 kg, fécula de mandioca, que é goma, 3,90 cada um, foi 4 kg, 9,90 uma caixa de ovos, ovo parece uma bila, uma caixa com 30 ovos, deixa eu ver aqui, óleo, 4,30, um óleo, 900 ml, 4 farinha de mandioca, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, já acham que tá usando 6 farinha de mandioca? Eu passei só 4, a menina passou errado, gente, pelo amor de Deus, a menina passou errado, 1, 2, 3, 4, misericórdia. Só é 4 farinha aqui, gente, ó, ó, 1, 2, 3 e 4, ó, só foi 4 farinha, e ela passou 6, tem aqui, tem até a notinha aqui também, que tá anotado, eu vou ter que ir lá. 4 farinha, 4 farinha amarela, aqui ó, o primeiro, ó, ó, e ela passou 6, vou ter que ir lá. Isso é o que dá, viu? Se você não conferir, você se lasca. Passou 6 quilos, como é que pode? 1, 2, 3, 4, arroz, 1, 2, 3, 4, arroz, tá certo? 4 arroz, a 2,75 cada, biscoito, mais eno, 1, 2, 3, 3 biscoito, mais eno, a 2,50 cada, macarrão, 1, 2, 3, 4, 5, 6, macarrão, tá certo? A farinha, ela vacilou, vou já lá, ô, meu Deus do céu, ó, aqui ó, só tem essa farinha, essa farinha, essa farinha e essa farinha, isso aqui é macarrão, aqui, aqui, ó, os 2, ó, nada, isso é 4 farinhas e foi passado 6. Pronto, gente, fui lá, né, como eu tava filmando, a moça que passou o caixa viu que eu tava filmando, né, aí eu cheguei e falei, mulher, como tu viu, eu tô gravando um vídeo e quando eu cheguei em casa, eu fui conferir a nota, eu comprei 4 farinhas e você passou 6. Aí ela, eu perguntei, tá aqui o vídeo, se tu quiser eu te mostro aqui o vídeo, eu boto o vídeo pra você ver, aí foi, ela pegou e disse, não, não, eu vou só chamar aqui a menina, aí chamou a menina, aí foi, pegou e coisou aqui, a menina foi e mandou eu pegar, você quer levar? Ah, menina, perguntou, né, a moça lá, que é bem legalzinha, você quer levar? Se leva, sim, sem nenhum problema, né, porque, né, negócio de devolver de dentro, aí eu trouxe, aí deu certo, graças a Deus. Gente, agora nós vamos passar um detalhe, eu preciso ir pra fila da caixa tirar meu dinheiro, sacar meu dinheiro pra poder fazer meus pagamentos e a fila da caixa que eu vou, gente, né, negócio de fila de bolsa família, aqui a caixa econômica é uma fila pra tudo, você saca dinheiro, você recebe bolsa família, você faz pagamento, a única fila que é separada é pra quem vai jogar, pronto, o resto, você for sacar pra fazer pagamento de boleto, pagar água, pagar a luz e receber bolsa família, é uma só. Então, vamos lá ver como é que tá essa fila, né, vou levar vocês comigo pra ver como é que tá essa fila, vou mostrar onde é a caixa e vamos ver onde é o final da fila. Bora lá, gente, ó, o homem já tá ali já pra me levar pra nós ver como é que tá essa fila. O seu bloco, né, o meu bloco é a senhora que tá vendo, né, viu? Eu tenho que, eu tenho que pegar essa fila, gente, eu quero ver como é que tá, né? Olha. A meus óculos, olha aí, olha aí. Vamos passar de frente a caixa louca, que é uma mochão de a caixa e a gente ir até o final da fila. Tá legal, o trabalho tá legal. Tá legal. Ó, gente, a caixa econômica é aqui, ó. Presta atenção, ó. Vem aqui. Olha onde tá a fila. Bora lá onde é o final da fila. Já chegou na esquina, já, mano. Tá ganhando a droga rápido pra lá comigo. Tá rodeando o parterão todinho, gente. Meu Deus do céu. Esse aqui chegou no outro quarteirão, ó, que é onde é passejar a minha rua. Meu Deus do céu, viu? Meu Deus do céu. Tá legal. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 direto, direto. Não tem como você andar mais do que isso não, porque é muito buraco, é direto pulando. E você andando devagar, você não tem perigo de cair não. Só se tiver com as pernas durmente, que não dê pra segurar a moto, né? Eu gosto de bis demais, gente. Eu falo assim que eu vou comprar outra. Às vezes eu falo, sabe que eu vou comprar uma moto? Eu adoro bis. Se eu comprar uma moto, acho que eu não vendo a bis. Porque tem um baú, né? E quando eu vou fazer compra, eu boto tudo dentro do baú. Dificilmente eu venho trazendo alguma coisa nos braços. Bom demais. Então eu vou aqui com o baú cheirinho, a caixa em cima. E... Tranquilaço. Bis é bom. Ela é baixinha, é baixinha. Se passar numa lombada muito alta, né? Aí bate aquela peça que vai do freio, bate embaixo. Não é um motor, é uma peça que tem do freio que bate. Eu não sei o nome. Mas... É só saber passar a lombada, né? Vai passando de ladinho que dá certo. Porque tem gente que vai passar a lombada, passa de frente. Não é assim. Você tem que passar de ladinho. Vai passando de ladinho. Dá certo. Não maltrata. Eu comprei essa bis em 2017, zerada na loja. Até hoje. Hoje é... 26. Eu comprei em dia 16 de dezembro. De 2017. E... Até hoje, gente. Eu nunca troquei uma peça nessa moto. Nunca. Nunca foi trocada uma peça. Faço revisão e nunca preciso de uma peça. E hoje é 26 de... De março de 2020. E olha a quilometragem dela. É baixa. Bem pouquinho, né, gente? É por causa que... Eu ando pouco, né? Sou ando dentro da cidade. A minha viagem mais longa é aqui pra segunda etapa. E é muito difícil eu vir pra segunda etapa. Não é um toda semana, não. E hoje eu vou deixar as coisas lá. Vou deixar lá na área. Eu nem entrar dentro de casa porque... Eu fui pro mercantil. Fui pro monte... Fui pro canto, né? Meu avô tá lá na minha mãe. Vamos lá... Arriscar, né? Vamos prevenir. Tem que prevenir. Deu me livre. Passar alguma coisa aí pros outros. Deu me defenda. Tô mascarada. Lavei as mãos. Passei álcool em gel. A subida aqui é do canal, gente, ó. Subidazinha. Ó o canal, ó. Seco. Sem uma gota d'água. Rapaz, até agora eu não tô achando ruim. A estrada não é muito ruim, não. Na outra vez que eu vim tava pior, viu? Tem uma laminha, mas também a chuva não foi muito, não. Foi pouca a chuva. Pessoal, fica tudo olhando que eu tô filmando. Chegando já na entrada da segunda etapa, gente. É, eu tô com a chuva. Aumentei a velocidade um pouquinho Pra 30 Mas já tô baixando de novo Chegou no calçamento Olha, foi murada ali Não sei o que é Mas é tipo um depósito Uma garagem Esse camisinho aqui tá feio Olha a situação Esse calçamento fizeram agora há poucos dias Ai gente, eu ando devagarzinho assim, né? Mas é porque eu tô filmando Mas eu não gosto de andar só com 20 não Força muito o motor da moto Tá pegando fogo meu pé Pé do lado do motor aqui, tá? Tá? Dendo aqui de quintura E tem que ter cuidado Tem uns buracos aqui que é surpresa, viu? Porque eu não conheço o caminho E até no caminho de casa que a gente conhece Gente, não pode se confiar não Porque quem é que garante que você saiu Enquanto voltou o caminho tá do mesmo jeito, né? Você não pode confiar Então, vamos lá Um buraquinho aqui que eu vou dizer. Gente, desculpa aí o tremor, viu? Mas é que tá na pista aqui, né? A nossa pista aqui é bem planinha, sabe? Aí a gente tem que dar graças a Deus, porque antes era pior, viu? Então, vamos lá. É a rua mais central que a minha mãe mora, gente. Tá vendo, ó? Aqui é onde tem mais casa, ó. Ela mora bem vizinho do colégio. Colégio, posto de saúde. Ó, o colégio é aquele ali na esquina. Posto de saúde também. Igreja Católica. A praça. Ó a situação. Eita, menino. Como tá bonita a praça, gente. Olha, dá pra fazer umas fotos. Bem legal, né? Chegamos, gente. Agora eu vou tirar aqui as coisas. Isso aqui é a comida das galinhas. Vamos só deixar aqui na área. Vamos pegar o peito. Acho que ela não vai sair pra fora, não. Faz isso aí, ó. Deixa eu pegar o peito. Deixa eu pegar o peito, tá? Tá aqui, ó. Aqui é o zorro. Mãe, vença. Tá aí, só nas brachinhas. Papai tá aí, tá? Vê esse papai. Tá, pode sair, ó. Vou pegar mais coisa aqui. Mãe, tem um antialérgico aqui. Que a sua não tá usando. Deixar aqui pra mãe dar o vovô, viu? É o mesmo que ele usa. É. Tá, irmão. Vamos tudo aí, graças a Deus. Tranquilo. Ele bota aí, né? Hã? Ah, então pega aí. O que, hein? O dinheiro. Este saco aqui é pra nós levar, é? É. Tá aí, Márcio. Cortudinha. A nota tá dentro da caixa do ovo, viu? Gente, a gente chegou em casa, já almoçamos. Já fui pra fila, aquela bela fila. Fui pra lá. Consegui fazer meu pagamento. E agora... Olha como é que tá a situação, ó. Tá vendo aqui toda feimada, ó. Ó, tô só de sutiã aqui. Gente, pelo amor de Deus. Meu braço. Ó. Se dá pra vocês ver. Só a parte de cima. Tá vermelha. Queimada. Ó aqui atrás. A marca. Fica a marca bem feitinha aqui, ó. Do sutiã. Tô lá, ó. Gente do céu. Me queimei toda. Então, gente. Vou encerrar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like. Compartilha. E não deixe seus velhinhos sair de casa, viu? Vá lá. Faça a compra. Vá deixar lá. Mantenha a distância, né? Pra não ter perigo. Saiu, chegou. Lava as mãos, né? Lava até cotovelo. Viu? Lava tudo. Cotovelo, pé. Até a mão. Tudo bem direitinho. De preferência, tome um banho. Troque de roupa. E... O sabão. Não tem álcool gel? O sabão que é o principal, viu, gente? Não vai com esse negócio só de gel, álcool gel, álcool gel, não. O sabão é o principal. Então, gente. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Fui.